Olá, boa noite! Estamos aqui para mais uma live regenerativa. Sejam todos bem-vindos. Vamos ter uma super, super aula de nutrição com Henrique Altran. Vamos só aguardar um pouquinho para que ele chegue, façam as perguntas que vocês quiserem. Já agora aproveito para partilhar que hoje fiz três dias de jejum. É isso mesmo, foi maravilhoso. Hoje não, hoje acabei, exatamente. Foi desde sexta-feira à noite e terminei hoje. Muito bom ter este reset regenerativo maravilhoso. Alô pessoal, sejam bem-vindos. Agarrem as vossas canetas, os vossos cadernos para apontar todas estas informações maravilhosas que o Henrique nos vai trazer. Aproveitem para tirar dúvidas. Atenção, vocês podem fazer dúvidas, claro, à vontade, mas é melhor na caixinha porque de repente é muita informação e não dá para depois organizar tudo isto. Então, quem quiser é na caixinha das perguntas. Aí vem ele, o Henrique. Então, bora lá. Já sei que está aí Henrique. Vamos ver. Olá. Oi. Vamos lá. Mais uma live espetacular contigo. Essa já é a nossa terceira live, né? Terceira ou quarta já? Ou quarta. Enfim, eu até me preparei com três dias de jejum para ter a minha função cognitiva bem apurada para conseguir apanhar tudo o que tu vai dizer hoje. Legal. Espero estar à altura do seu jejum de três dias. Não, cara, sério. Mas realmente estou bem assim, bem focada, né? Eu preciso de um passo. E pelo bem, assim, para terminar estes três dias maravilhosos contigo. Sério, Henrique, mais uma desgratidão pelo teu tempo precioso que estás aqui connosco. Já avisei para a galera colocar as dúvidas lá na caixinha porque depois não é muita dúvida. Então, melhor tudo organizado nas caixas das perguntas e respostas. Tá, pessoal? Legal, legal. Por favor. Henrique, apresenta-te mais uma vez aqui. Pessoal, com certeza, menos conheço. Há 100 dias novas, já sabe. Então, por favor. Bom, pessoal, eu sou o Henrique, Henrique Altran. Eu estou falando aqui do Nordeste do Ceará, Nordeste do Brasil aqui. Eu estou em Fortaleza, né? Então, eu tenho 45 anos de idade. Eu já mexo com alimentação há um pouco mais de 25 anos, mas inicialmente numa vertente bem tradicional. E eu comecei a mexer com low carb, cetogênica e carnívora há cerca de três anos. Em 2017 foi quando eu tomei conhecimento dessa possibilidade, através do blog do Dr. Souto, do podcast da Tribo Forte. E foi a partir daí que eu comecei a investigar um pouco mais esse tipo de assunto. E foi a partir daí que eu comecei a mudar realmente a minha mente em termos desse paradigma, né? Porque o que a gente observa hoje na cabeça da maioria das pessoas, a maioria das pessoas que estuda essa área, ou que pelo menos acha que estuda essa área, é que carboidratos são fundamentais e que se você não comer carboidrato você não vai ter energia e que carboidratos são necessários para ganho de massa magra. E a gente vê que, depois que a gente começa a estudar, nada disso segue um padrão do jeito bem assim como as pessoas falam, né? A gente percebe que a gente vive muito bem sem carboidrato, na realidade a gente vive melhor sem carboidrato do que com ele, né? E a gente consegue ter resultados excepcionais, inclusive com prática esportiva, quando a gente está queimando gordura. Depois que eu mudei esse paradigma na minha cabeça, eu comecei a ter uma visão totalmente diferente, realmente, e o meu corpo mudou por completo, né? A minha, a forma como eu venho, venho metabolizando as coisas, a forma como eu venho me alimentando, tem me dado muito mais energia, me dado muito mais satisfação e pra mim é um mundo que tá, cada estudo novo, cada, cada paper, cada livro, cada livro, é uma, é uma, sabe? É uma novidade, uma coisa maravilhosa que se descortina na nossa frente e que a gente pode ir passando um pouquinho daquilo que a gente sabe pra vocês, né? Sem nunca, sem nunca ter a intenção de ser dono da verdade, pelo contrário. Na minha, na minha mente, a minha ideia é estar sempre aprendendo e estar sempre questionando, que é a parte mais importante. Maravilhoso. Gratidão, Henrique, pela tua apresentação. Também és o criador do podcast Rebelião Saudável. Isso, isso. É uma forma de rebeldia para a saúde, para trazer essa consciência. O Henrique está passando um monte de estudos, documentos científicos lá no perfil dele. É maravilhoso, eu gosto muito, Henrique. Gratidão. Sério. Muita... É, eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui, Sara, e assim, eu fico muito feliz de poder fazer isso, entendeu? De poder ajudar as pessoas a pensar. Todo dia eu recebo mensagem de pessoas agradecendo porque perderam peso, porque melhoraram de saúde, porque mudaram de vida, mas assim, pra mim, a minha parte mais importante não é nem passar a informação. Porque passar a informação, você tem vários perfis que fazem isso. Eu acho que a minha parte, a parte mais importante que eu pelo menos considero é dizer assim, olha, você pode questionar, você pode pensar por si só, você não precisa aceitar nada goela abaixo, entendeu? Nem o que eu falo, né? Eu costumo dizer exatamente isso. Nem acredita nem no que eu falo, né? Pesquisa, experimenta, vê se é pra você, pra que você possa ter a sua própria opinião, pra que você possa formar a sua própria opinião. Porque ficar, como a gente diz aqui no Brasil, Maria vai com as outras, não é muito interessante, não. É isso aí. Então, vamos lá, Henrique. Portanto, aqui pra galera, assim, qual é esse paradigma da nutrição ancestral, porquê ancestral, não é? Que palavra é esta? Porque é tão importante aplicarmos essa sabedoria ancestral. Assim, se deixe de partilhar um pouquinho com esse paradigma e, pouco a pouco, explicando como é que se relaciona com o paradigma isolatismo. Certíssimo, certíssimo. Essa questão ancestral é uma questão muito, muito importante pra entender a biologia e, principalmente, pra entender a nossa nutrição. Porque o que é que acontece? Tem uma frase muito famosa de um biólogo chamado Dobzhansky, né? O Theodosius Dobzhansky diz que nada na biologia faz sentido senão a luz da evolução, né? E, assim, quando a gente estuda biologia, a minha primeira formação é biologia, apesar de eu nunca ter concluído o curso, a gente começa a entender que o que a gente vive hoje, a realidade que a gente vive hoje, a realidade fisiológica do nosso corpo, ela não foi criada no momento em que a gente nasceu. Na realidade, eu, você e o pessoal que está assistindo a gente, nós somos resultados de milhões de anos de evolução até chegar na máquina que existe hoje. E essa máquina continua evoluindo e, daqui a alguns milhares de anos, a pessoa que vai estar lá, ela vai ser resultado daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos obtendo hoje, né? Então, a teoria da evolução, ela vem exatamente de mostrar pra gente que há um processo contínuo de crescimento. Não um processo do indivíduo, porque ninguém, nenhum ser humano vive milhões de anos, mas o processo da espécie. É importante entender essa questão, né? A evolução, ela não é a evolução do organismo. Porque eu, como organismo, eu tenho um tempo muito finito, eu tenho um tempo muito curto de vida. Sei lá, se eu viver muito bem, 100, 100 e poucos anos, né? Mas a espécie, né? A espécie humana, ela já existe no planeta há 300 mil anos. Então, a gente tem que analisar como é que essa espécie vem evoluindo ao longo do tempo, né? E entender essa escala temporal, que talvez seja a parte mais difícil, sabe, Sara, pras pessoas que estão assistindo a gente, talvez seja a parte mais difícil de entender, porque como a gente vive muito pouco, e a gente fala, assim, em períodos temporais muito grandes, como, por exemplo, 10 mil anos, 300 mil anos, 1 milhão de anos, é muito... O nosso cérebro não consegue imaginar essa quantidade de tempo. Fica difícil imaginar essa quantidade de tempo. Mas se a gente parar pra pensar, a gente fizer um comparativo, né? 300 mil anos é o tempo que nós, seres humanos, temos no planeta, tá? Os registros fósseis mostram isso. 10 mil anos é o que nós temos de agricultura, tá certo? Então, 10 mil anos em 300 mil anos já é uma coisinha muito pouca. É muito menos do que 1%, né? 1% de 10 mil anos seriam 30 mil anos, né? Então, de 300 mil anos. Então, é muito, é muito, um pouco mais de 3%. Então, é muito pouco, né? Em termos temporais. E se a gente pensar, 150 anos, que foi o grande salto revolucionário que nós temos na nossa alimentação, é exatamente nos últimos 150 anos, com a Revolução Industrial e com a Revolução, a Segunda Revolução Agrícola, como é chamada, que foi na década de 70, do século passado. Então, aí a gente tem uma quantidade de tempo ainda menor, né? Uma escala temporal ainda menor. E é justamente baseado nesse contexto que é difícil a gente, o nosso corpo, né? Como ser humano, não tá adaptado pra todas essas modificações, né? A gente, durante, imagina que durante 300 mil anos, que é o período que nós temos aqui na Terra, mas se a gente pegar o gênero homo, né? Nós somos homo sapiens, né? Mas se a gente pegar o gênero homo, nós estamos no planeta há mais de 2 milhões de anos. Então, a gente vem nesse compasso de 2 milhões de anos de evolução, com pequenas modificações que se somam, né? Aí, quando a gente chega no que existe hoje, a gente tem uma máquina e os últimos 150 anos fizeram a coisa, botaram tudo dentro do liquidificador, bateram e entregaram pra gente. A gente não tem como perceber evolutivamente, fisiologicamente, a gente não consegue perceber isso, né? A gente não consegue receber, o corpo não tá adaptado pra esse tipo de coisa. Vamos pensar em algumas situações práticas. Pense comigo, por exemplo. Durante esses 2 milhões de anos, nós vivemos caçando e nós vivemos coletando, tá? A gente só parou de caçar e só parou de coletar há 10 mil anos atrás, quando a gente se tornou agricultores. E essa não foi uma parada abrupta. Nós começamos a aprender as coisas, né? Então, desses 2 milhões de anos que a gente caçava, a gente tem 1 milhão, 990 mil anos que a gente estava caçando e coletando. Então, a gente tá adaptado, completamente adaptado a isso. Só os últimos 10 mil que a gente começou a plantar, né? Então, o que é que a gente, nesses 2 milhões de anos, praticamente, a gente tava fazendo? A gente tava usando lança, a gente tava usando fogo pra assar os alimentos de origem animal. Quando a gente não conseguia caçar bem, a gente comia um tubérculo ou alguma coisa que a gente conseguia achar de vegetal. E a gente tinha períodos prolongados de jejum, porque nem sempre a gente caçava, nem sempre a gente conseguia comida, né? A gente vivia de acordo com as estações do ano, a gente não vivia de acordo com as nossas próprias estações. A gente não mandava da natureza, como hoje a gente, se é muito escuro, você acende uma luz. Se é muito claro, você coloca um óculos escuro. Então, nada disso existia. Então, nós não estamos adaptados a isso. Então, o que é que acontece? O que acontece é que existe um descompasso evolutivo, né? A gente tem, a partir do momento que nós temos um corpo que vive, que existe como se estivesse há 2 milhões de anos atrás, ou há 300 mil anos atrás, nós temos um ambiente que mudou muito. Então, imagina, é um corpo de 300 mil anos vivendo num ambiente completamente diferente. Então, por exemplo, quando é que eu ia ter acesso, Sara, a uma farinha? E eu não estou nem dizendo aqui, não estou nem pensando aqui num biscoito recheado. Eu estou pensando aqui numa farinha que você fez no pilão, sabe? Na sua casa. Já é uma coisa bem recente do ponto de vista alimentar. É uma coisa que tem 5 mil anos, talvez. Mas se eu pensar no ultraprocessado, naquela farinha pulverizada, extremamente fininha, transformada num biscoito recheado, isso é coisa de 50 anos. Então, o meu corpo, ele não tem estrutura biológica, estrutura fisiológica para suportar esse tipo de coisa em termos alimentares, né? Então, na realidade, o que acontece é assim, você pode até dizer assim, mas Henrique, eu como biscoito recheado e eu não morro na mesma hora, eu não caio um dente no dia seguinte. Verdade, porque o nosso corpo, ele não está adaptado para isso, mas ele tem mecanismos para ir controlando o que você vai fazendo com ele, para se manter homeostático, né? Para se manter vivo, né? Porque nós, como animais, nós temos duas funções no planeta. Sobreviver o máximo de tempo possível para se reproduzir. Essas são as duas funções básicas de todo ser vivo. Se a gente não conseguir se reproduzir por algum motivo, então a gente vai procurar sobreviver o máximo de tempo que a gente pode. Então, o corpo, ele vai fazer adaptações internas para procurar sobreviver. Agora, uma coisa é sobreviver. A outra coisa é prosperar, é viver bem. E hoje, o que a gente mais vê no mundo são pessoas sobrevivendo. Elas acordam pela manhã, tomam um café da manhã, que é rico em açúcar, é pão, margarina, cereal, né? Elas depois vão para o lanche e aí comem mais açúcar, é um refrigerante, é um biscoito. Depois, no almoço, é arroz, é feijão, é macarrão e um pedacinho de carne. Aí, tem o lanche da tarde, que é mais biscoito, mais refrigerante, pão com café. E aí, à noite, tem o jantar, que é a mesma coisa normalmente do almoço, ou então um sanduíche. Então, as pessoas vivem ano após ano, forçando o corpo a ir se adaptando. E como é que o corpo consegue se adaptar? O corpo faz modificações estruturais. Então, ele começa a ficar com sobrepeso, ele começa a ficar gordo, ele começa a depositar gordura onde não era para depositar, ele começa a criar um depósito de gordura visceral, ele começa a depositar gordura no fígado, gordura no pâncreas. As artérias que sofrem lesões por conta daquilo que a gente faz, a gente começa a tentar tapar o buraco nessas artérias com placas de gordura para ver se a gente consegue viver mais tempo. Então, todos esses mecanismos que a gente encara como doença, que é obesidade, gordura visceral, esteatose hepática, aterosclerose, que foram esses que eu acabei de falar, diabetes, todos esses doenças crônicas que nós temos hoje, na realidade, elas por si, elas não são doenças, elas são tentativas desesperadas do corpo de lidar com o que a gente está fazendo com ele, para o qual ele não está adaptado. Tanto é que são perfeitamente reversíveis. Se a gente fizer a tempo, fizer as modificações alimentares a tempo, a gente consegue reverter esse processo. A gente só precisa mudar o nosso estilo de vida. A gente mudou a alimentação, por exemplo, a gente saiu de uma alimentação alta, rica em carboidratos refinados, rica em óleo de sementes, rica em ultraprocessados. E a gente vai para uma alimentação rica em produtos de origem animal, alimentos de origem animal, de repente até alguns vegetais, mas não necessários, mas rica em alimentos de origem animal, e os resultados parecem mágicos. Tem uma frase que eu publiquei no meu Instagram, que é exatamente isso. A dieta cetogênica, a dieta carnívora, até mesmo a dieta low carb, ela traz uns resultados tão fantásticos. E hoje tem estudos mostrando resultados de melhoria em qualidade de vida e em doença, de tantas formas, que parecem aquele snake oil que era vendido na Idade Média, que o cara chegava e dizia que servia para unha encravada, servia para dor de cabeça, servia para cegueira, servia para tudo. Na realidade, não é mágica. Não é uma poção mágica. Na realidade, é que você está tão afastado da sua natureza ancestral, você está tão longe de onde você deveria estar, que qualquer pequena mudança que você faz no sentido de retomar essa natureza, o teu corpo melhora por completo. Isso é impressionante. Isso é impressionante. Então, é algo que me encanta muito. E assim, a gente está falando de alimentação, mas envolve várias outras coisas. Envolve, por exemplo, os óculos que você está usando, esses óculos bloqueador de luz azul. Envolve, por exemplo, dormir, ter uma noite de sono adequada, se expor ao sol, colocar o pé no chão sem estar calçado, e um chão natural, areia ou grama. Então, são coisas simples que a gente evoluiu fazendo o tempo todo. Criamos uma integração e que a gente quebrou essa integração a partir do momento que a gente começou a ficar cada vez mais civilizado. Opa, valeu, Henrique. Nossa, gratidão. Mata do São Verde. Vocês estão a ter a melhor aula de nutrição da vossa vida. Em vossa casa, grátis, senhor. Por isso, carreguem aí nesse botãozinho de avião e mandem isso para os nossos amigos, porque é uma conversa mesmo imperdível. Já perceberam, não é? Henrique, agora que queria muito... É assim, claro, agora é assim, o que estás a explicar é como viver de acordo com os nossos ancestrais para retomar esse estilo de vida mais harmonia com a natureza dos nossos tipos de ciclos biológicos, tanto da luz solar como da não-luz, do sono, da comida, não é? Isto leva a tudo vida ancestral. Mas, assim, algo básico que bate muito, tipo, hoje em dia, aqui na sociedade, é a galera falar que a pirâmide alimentar... Não é? Tipo, foca-se muito na pirâmide alimentar, não é? Então, como é que nós, tipo, nós, digo, para o pessoal ali em casa, poder falar, já, eu sei que a Maria que está aqui já está a fazer uma nutrição low-carb, cetogénica, ou se não está, está interessado, mas como é que a galera, tipo, um humano comum que não sabe muito a nutrição pode refutar e explicar para a família ou para pessoas, ainda mais, pessoas que não sabem nada de nutrição, que realmente, porque a pirâmide está toda errada, não é? Está completamente invertida e é isso que gostaria, assim, que falasse, porque é algo simples, mas muito complexo. É, é assim, eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco, Sara, de como é que houve o processo evolutivo para a gente chegar onde a gente chegou hoje em termos alimentares, né? Porque os registros fósseis mais antigos que a gente tem é do Australopithecus afarensis, né? Que é a Lucy, né? Que você está na África e agora, então você está no berço da nossa civilização, né? E a Lucy, ela é o primeiro registro histórico que a gente tem, o primeiro registro fóssil que a gente tem de quando a gente desceu das árvores. Porque até, sei lá, uns 10 milhões de anos atrás, mais ou menos 6 milhões de anos atrás, a gente vivia nas árvores e comíamos vegetais. Era só isso, a nossa alimentação. A gente era primata, era macaco e era isso que a gente sabia fazer. Só que aconteceu uma espécie de cataclisma na África e a quantidade de árvores, ela diminuiu bastante. Então, alguns primatas tiveram que se adaptar ao solo. E quando eu falo de cataclisma, quando eu falo que alguns tiveram que se adaptar ao solo, pessoal, não é que ele desceu e de repente uns morreram e outros estavam adaptados, não. Isso é um processo que ao longo de vários milhares de anos aconteceu. Então, a Lúcia, ela tem mais ou menos uns 4 milhões de anos o fóssil que foi encontrado. Então, o que é que acontece? A Lúcia é o primeiro exemplar de animal que desceu. Na hora que ela desceu, ela tinha duas opções. Ou ela ia continuar comendo vegetais, ou ela ia começar a explorar o ambiente e encontrar outras fontes alimentares. Então, na escala evolutiva da Lúcia, a gente tem dois outros espécies de australopithecus. Nós temos o australopithecus robustus e o australopithecus africanos. O robustus continuou comendo vegetal e a linhagem dele desapareceu nele mesmo. Ele já foi extinto. Então, aí são os nossos antepassados veganos. Eles não existem mais. Certo? Os nossos antepassados que começaram a comer carne, eles começaram a comer carne de que forma? Eles começaram a comer carne que sobrava do que os cardívoros caçavam. Então, a gente nunca foi muito dotado de características especiais para ser um caçador com as próprias mãos. Mas a natureza nos favoreceu na medida em que a gente começou a comer carne e a gente começou a ter a possibilidade de expandir o nosso cérebro. Existe uma hipótese que é a Expensive Tissue Hypothesis, que é a hipótese do tecido caro, do tecido gastador de energia, que é o cérebro, onde na medida em que o cérebro começou a ampliar, outros tecidos tiveram que diminuir por conta do gasto energético do cérebro, que é muito grande. O nosso cérebro, ele gasta quase 20% da energia que a gente tem de metabolismo basal e ele ocupa um peso perto de 5% da estrutura do corpo toda. O cérebro da gente pesa um quilo e meio, então é, sei lá, 5, 10% do que pesa um indivíduo completo. E ele gasta 20% da energia, então isso significa o quê? Significa que ele gasta muita energia com pouco peso, ele tem uma densidade, a necessidade energética dele é muito alta. Então, na medida em que a gente começou a pegar o resto dos bichos que sobravam de quem era carnívoro, então a gente funcionava meio como um carniceiro, como se fosse um scavenger, como se fosse a hiena, como se fosse um amotre, exatamente. Então, o que é que a gente fazia? A gente começou a ter acesso a alimentos de maior densidade nutricional, porque as plantas, os vegetais, eles têm uma baixa densidade nutricional. E isso é explicado facilmente. Coma um prato de salada, fique completamente cheio de salada, a outra pessoa come uma quantidade menor de carne, a outra pessoa vai sentir fome muito depois do que aquela que comeu um prato de salada. Você que já teve experiência com veganismo, você já passou por isso, de ter que ficar comendo o tempo todo, porque você não se sente saciado. Eu já fui vegetariano, eu já senti isso na pele. E a gente observa isso nos animais. Os primatas, que são herbívoros, os gorilas, por exemplo, que são herbívoros, eles passam 60% a 80% do dia deles comendo, o tempo todo mastigando, o tempo todo mastigando. Porque não tem outra coisa, não dá pra fazer diferente quando você não tem acesso a uma densidade nutricional elevada. Então, a gente começou a ter acesso a essa densidade nutricional maior quando a gente começou a comer o que sobrava desses animais. e isso aí começou a permitir que o nosso cérebro começasse a se desenvolver. E aí, um cérebro maior significa uma possibilidade muito grande de comunicação, uma possibilidade muito grande do surgimento de linguagem e começa a haver a fabricação de ferramentas. Tanto é que próximo do australopithecus africanos, que é esse primeiro exemplar carniceiro, vamos dizer assim, nós temos o homo habilis. Aí já é um gênero novo de australopithecus pra homo e esse homo habilis já tinha daí o nome habilis, né? Ele já tinha capacidade de mexer com determinadas ferramentas. Não ferramentas tecnológicas como uma chave de fenda, não é isso. Nós temos uma ferramenta que é uma pedra que ele conseguia quebrar e essa pedra tinha uma borda afiada. E com essa borda afiada eu já tinha possibilidade então de aproveitar melhor o alimento ou até mesmo de caçar. Entendeu? Então eu já começo a ter a possibilidade não de depender de um resto, mas eu começo a ter a possibilidade de ter acesso à primeira parte do animal depois que eu matei. E aí começa também a haver a caça em grupo e várias características de caça em grupo são necessárias. A linguagem começa a surgir, a estrutura do ombro começa a mudar pra que você possa lançar a lança, pra que você possa lançar coisas, lançar pedras, lançar projéteis. Coisa que, por exemplo, um macaco não faz. Se você pegar um macaco que vive na árvore mesmo, que só come planta, ele não tem essa capacidade. O ombro dele é adaptado pra ele segurar. Ele tem muita força pra segurar e pra se lançar. Mas ele não tem essa estrutura precisa de lançamento que a gente tem. Então tudo isso começa a surgir nessa época que a gente vira caçador. Nunca a gente vira caçador, aí a gente tem uma maravilha. Porque agora a gente não come mais resto. a gente tem acesso às vísceras, a gente tem acesso à gordura do animal. Então é mais um aporte energético que a gente tem e que nos favorece pra que a gente possa aumentar o tamanho cerebral. E aí, durante esse processo, você vê, nós estamos falando aí de uma escala de tempo de 6 milhões de anos, Sara, aonde desses 6 milhões de anos, 5 milhões de anos a gente vem comendo carne. A carne é a base da nossa alimentação. Porque depois que a gente começou a caçar, quando a gente voltava sem caça, aí é que a gente procurava alguma coisa de vegetal. Então um tubérculo, por exemplo, uma batata, uma batata doce, um yummy, é fallback food, entendeu? É uma comida de sobrevivência. É aquela comida que se eu não tenho acesso a uma comida de boa qualidade, eu não vou morrer de fome. Aí vem esses alimentos. Então a pirâmide alimentar que você comentou no início nessa pergunta que você fez, ela é uma tentativa muito equivocada de estratificar a nossa alimentação e uma tentativa que foi feita, foi idealizada na década de 70 e foi idealizada por políticos e representantes do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E infelizmente essa pirâmide ela continua viva até hoje. Mas pensa comigo, se eu sou do Departamento de Agricultura de um determinado país, eu vou colocar o que como a parte principal dessa pirâmide? Eu não vou colocar carne, eu vou colocar aquilo que o Departamento de Agricultura lida, eu vou colocar vegetais. Então o que foi que eles colocaram? Eles colocaram nessa pirâmide, a base da pirâmide como sendo 55% de carboidrato. Só que nunca, em nenhum momento, durante o nosso processo evolutivo, antes da era da agricultura, a gente teve acesso a tanto carboidrato na nossa alimentação. Isso não significa que a gente não comesse. Claro, se você, imagina, você é um homem pré-histórico, uma mulher pré-histórica, e você encontra uma mangueira lotada de manga madura. Pô, naquela situação em que você estava, você não sabe se tem comida amanhã, porque a gente é bem diferente, né? A gente, na hora que a gente quer comida, a gente vai na geladeira, abre a geladeira e tem comida. Vai no supermercado e compra. Ou liga e pede no iFood ou qualquer coisa do tipo. Mas naquela época você não tinha essa abundância alimentar que a gente tem hoje, né? Então, nunca sabia se tinha comida amanhã. O dia de amanhã era completamente incerto. Então, se eu encontrasse uma mangueira repleta de frutos, eu ia comer esses frutos até ficar completamente cheio de frutos, porque amanhã eu podia não ter nada o que comer. Mas hoje é totalmente diferente. Hoje eu tenho abundância alimentar. Então, a gente nunca teve essa oferta tão grande de carboidratos durante a nossa história evolutiva. A oferta maior de carboidratos ela só veio nos 10 mil anos, a partir de 10 mil anos que foi quando a gente começou a ter agricultura. E se a gente pegar vestígios ósseos de indivíduos caçadores, coletores e agricultores, e tem alguns estudos sobre esse assunto, um deles que eu acho muito interessante é um estudo que comparou uma tribo nômade caçadora-coletora, registros fósseis dessa tribo com registros fósseis de uma tribo nômade agricultora. Porque é interessante comparar nômade com nômade para você não dizer que houve influência de sedentarismo e tudo mais. Então, eles fizeram essa comparação e o que é que eles observaram? A tribo agricultora tinha pior saúde oral que a sua área, pior saúde dentária, maior quantidade de cáries e de abscessos, maior quantidade de má formação dental, tinham mais marcas de sedentarismo, tinham ossos mais frágeis, 20% menos medula óssea, ou seja, muito mais frágeis, muito mais finos. E isso é uma prova, eu diria, uma prova cabal de que a gente não está adaptado para ficar parado e não está adaptado para ficar comendo trigo. E se a gente andar um pouquinho mais no tempo, e é muito comum essa civilização ser citada por conta dos avanços tecnológicos, que é a civilização egípcia, aí no norte da África, a civilização egípcia, apesar da marca de alta tecnologia, eles eram uma civilização que baseava a sua alimentação em grãos. E se você observar, tanto estátuas masculinas quanto estátuas femininas, e múmias, restos mumificados, são de indivíduos que tinham protuberância abdominal, tinham gordura visceral, alguns deles com marcas claras de diabetes, está entendendo? Cárias, tudo isso é observado nas múmias e as estátuas representam exatamente isso. Outra coisa que eu achei muito interessante, a estrutura, as estátuas masculinas, todos com barriga e com peitinho, sabe aquele peitinho de quem é gordinho? Entendeu? Então, quer dizer, isso é uma clara amostra de que a gente não está adaptado para esse tipo de alimentação. E, assim, eu acho que a melhor forma de você mostrar isso para uma pessoa que acredita que você deve ingerir, sei lá, 55% de carboidrato, essa coisa toda, eu acho que a melhor forma de você mostrar isso para outra pessoa é fazendo e mostrando os resultados. Infelizmente, porque, assim, nem todo mundo vai ter paciência de escutar o que o pessoal daqui está escutando, nem todo mundo vai ter a capacidade de explicar, né, ou se quiser estudar, mas às vezes não dá, mas, assim, é difícil você lidar com fatos, tá entendendo? É difícil você lidar com essa argumentação de que, ah, não, mas você está falando uma coisa que você não entende. Tá, eu posso não entender do assunto, mas olha como é que eu estou e olha como é que você está. outro dia eu recebi um vídeo de uma mulher dizendo que dieta cetogênica era um problema e tudo mais e a mulher no vídeo tinha 30 e poucos anos de idade. Eu disse, cara, essa mulher está morrendo e ninguém está dizendo isso para ela, que ela está morrendo porque está se estabacando de tanto comer açúcar, né, então você olhava para ela e você via claramente que era uma pessoa doente, que era uma pessoa cansada, que era uma pessoa com olheira, que era uma pessoa enrugada na casa dos 30. Cara, eu tenho 45 anos de idade, eu estou na minha melhor forma e olha que eu só faço essa alimentação há três anos e eu não sou o cara mais fiel à alimentação do mundo, eu tenho minhas escapulidas pelo menos uma vez por semana, eu tenho uma escapulidinha, né, que quem namora uma chefe de cozinha não pode deixar de ter essas escapulidas. Mas assim, putz, é totalmente diferente, entendeu? Então eu acho que contra fatos não há argumentos, tá entendendo? Sara, eu acho que a melhor forma que tem de você mostrar para as pessoas que é a melhor estratégia é você fazendo e obtendo todos os benefícios. Isso aí vai aparecer. Também entender, pessoal, o que o Henrique falou é muito importante, quem criou esta pirâmide alimentar foram políticos e representantes agrícolas. Ou seja, há muitos interesses econômicos dessas pessoas, pessoas que estão no poder em manter-nos doentes cronicamente, né, para continuarmos consumir do sistema, tanto do sistema alimentar, porque afinal os atletas de carbono ficavam um vício tremendo, tanto escovinados como não refinados, mas também das farmacêuticas. Então é muito complexo, mas é muito simples. Há uma grande estratégia mundial de manipulação de massas e começa a pular comida, não é? Afinal, nós temos que comer, temos que comer todos os dias, então afinal ficamos alienados. Isto é mesmo uma estratégia muito grande de alienação da população mundial. 99,9% estão tipo rebanho. Não sejam parte dessa apresentação, por favor. E seja um primeiro exemplo, o que eu digo sempre, o primeiro, vivem isso, como a do Fondapal do Jejão, não é? Tipo, ninguém sabe o que eu sou, mas o primeiro pastor vive, vivencia e depois já consegues partilhar, porque as pessoas já vão, já vão ter credibilidade. Exato. É interessante, sabe, Sara, eu estava lendo um estudo que saiu recentemente agora, falando de um tipo de jejum que é feito no ramadão, não sei se você viu, eu fiz essa publicação no sábado no meu feed, e é interessante quando a gente começa a analisar fatores ancestrais, culturais que já existem na nossa sociedade há tanto tempo, e a gente começa a relacionar com a falta do uso disso, como a gente sofre, né? Porque, entenda, essa questão religiosa, e aqui eu não estou defendendo nem acusando nada, tá? É importante dizer que eu não quero falar sobre religião aqui, eu quero falar da questão cultural. A questão religiosa é uma questão que sempre tem uma influência muito grande sobre as pessoas. Então, muito do que a gente vê de mandamentos, né? Vamos pegar aqui no caso do catolicismo, os dez mandamentos, não matarás, não cobiçarás, e aquela coisa toda, são mandamentos que nos ajudam a viver em sociedade. Quando você invoca o poder divino a esses mandamentos, você torna essa sociedade mais fácil de conviver. Porque, imaginou, se você tivesse, se a gente vivesse na época do olho por hoje, aí o negócio estava complicado, né? Ia ser gente se matando no meio da rua. Então, a religião ajuda muito nesse sentido. e na questão da saúde, ajuda bastante também. Tanto é que todas as religiões, você falou que está num jejum de 72 horas, né? Todas as religiões têm ou pregam determinados períodos do ano para jejum. E esse estudo especificamente que eu estava lendo é um estudo que foi feito com 14 pessoas durante o ramadão, que é o período de jejum dos islâmicos, né? É um período que não é... O mais interessante é isso. Não é um período ditado pelo dia do calendário ou pelo relógio. É um período ditado pelo movimento de rotação da Terra e pelas fases da Lua. Então, é muito interessante isso. Então, é algo muito mais ancestral do que um relógio. Está entendendo? É muito mais ancestral do que um dia do calendário que você marcou lá para avisar que você tem que fazer um jejum. É algo que está intrinsecamente relacionado com a natureza. Então, no ramadão, o que é que eles fazem? Eles têm a primeira refeição ao nascer do sol. Não é às cinco horas da manhã nem às seis. É ao nascer do sol. Então, se o sol nascer às cinco e um hoje, a refeição vai ser às cinco e um. Se nascer às cinco e dez amanhã, a refeição vai ser às cinco e dez. Certo? Então, está intimamente relacionado com o movimento de rotação da Terra. E eles passam o dia em jejum, jejum de sólidos e líquidos, e só voltam a comer quando o sol se põe. Então, também, mais uma estratégia que está intimamente relacionada com a natureza. O que é que eles observaram? Qual era a ideia do estudo? A ideia do estudo era analisar se esse tipo de jejum tinha uma influência positiva na produção de proteínas que lidavam com o câncer. Porque uma das coisas que já se observou no câncer é que as pessoas que têm câncer, pelo menos alguns deles, são pessoas que têm uma desorganização do ritmo circadiano. Ou dormem tarde demais, ou dormem muito cedo, ou estão muito expostas à luz branca e por isso não conseguem dormir, ou não comem direito. E esse ritmo circadiano, que é justamente essa alternância de dia e de noite, e a nossa adaptação a ser mais ativo durante o dia e menos ativo durante a noite, a gente acaba mexendo com isso quando a gente começa a ir muito para a balada, começa muita luz branca, começa a mudar esse nosso ritmo natural. E aí, com o tempo, isso acaba afetando, isso pode desencadear processos cancerígenos. Porque esse desajuste, esse desajuste do nosso ciclo com o ciclo circadiano causa síndrome metabólica e pode causar cânceres que são induzidos por essa síndrome metabólica. Então, olha que o mais interessante é isso. Quando a pessoa faz esse jejum durante 29 ou 30 dias, isso também depende, porque depende da fase da lua. Então, está intimamente, mais uma vez, relacionado com a questão da natureza. Então, quando você faz esse jejum durante o ramadão, você dá um reset no seu ciclo circadiano. Esse reset faz com que você reajuste o seu ciclo circadiano e você não só tem o ciclo circadiano recuperado, mas você produz proteínas anti-câncer durante o processo. Então, veja só, muito provavelmente, bem antes do islamismo, que já é uma religião bem antiga, tão antiga quanto a religião católica, talvez até mais, não sei, bem antes do islamismo, você já devia ter esses períodos naturais onde as pessoas faziam esse tipo de jejum e isso reencaixava a pessoa e permitia que ela tivesse uma vida melhor. Então, a religião pegou isso aí e transformou num ponto cultural que faz com que as pessoas façam e aí, a partir daí, elas possam ter uma saúde maior. Então, eu acho muito interessante quando você pega esses fatores culturais e associa e hoje você vê algo que já é feito há alguns milhares de anos, comprovado pela ciência como uma coisa positiva. A gente pode pegar exemplos na religião católica também. Você vê a história do Caim e do Abel, por exemplo. O Caim, ele matou o Abel e ele matou o Abel por quê? Porque ele tinha muita inveja do relacionamento que Abel tinha com Deus e Abel era um produtor de ovelhas. Ele era o pastor. E todas as oferendas de Abel para Deus eram carne vermelha. Era a carne das ovelhas que ele criava. O Caim era agricultor. O que ele oferecia para Deus eram vegetais e Deus não gostava das oferendas dele. Está entendendo? Então, veja o que aconteceu no final da história. E aqui, mais uma vez, não estou querendo aqui dizer que nenhuma religião é boa ou ruim, mas se a gente parar para pensar, nessa história a gente já está vendo até algumas coisas que a gente pode tirar. Por exemplo, talvez a melhor fonte de nutrientes não seja os vegetais, mas seja realmente a carne vermelha. Já está aí dizendo o que acontece. E o Caim, num ato de ira, matou o Abel. Será que esse ato de ira já não representava, por exemplo, uma falta de vitamina B12 no cérebro do Caim? Porque ele vivia com essa história de só cultivar grãos e ser agricultor e provavelmente ele só comia esse tipo de coisa ou comia mais isso? Então, quer dizer, são muitas coisas que a gente pode relacionar da nossa ancestralidade com história e com essas questões culturais que mostram que a gente, sabe, a gente está meio no caminho errado. Comer de três em três horas, comer, basear nossa alimentação em vegetais, tem alguma coisa estranha que não bate quando a gente pega a nossa ancestralidade, entendeu? Maravilhoso, Henrique. Sempre acrescentando valor, incrível. Houve aqui umas perguntas, Henrique, já logo vou voltar. Só para te partilhar, Henrique, já agora falaste do jão seco, para mim, é uma das, para mim, a técnica mais avançada e mais rápida de recuperação, regeneração. ontem fiz 24 horas de jão seco e eu faço sempre assim, quando faço jões prolongados, há um dia que eu faço, gosto muito de fazer jão seco. E justo, posso sempre publicar esse artigo porque é assim, nossa, tipo, coincidência, né? Eu adoro, assim, o Ramadão, não é? Que eles deparam de imputem, é uma profissão espetacular que já imputem o jejum. Epá, isso é maravilhoso. Exato. Aliás, o que eu digo sempre, o comum, cada religião tem um seu Deus, tem essa cultura, tem muita diferença, mas o que converge, o que é em comum é o jejum, gente. Ah! É muito incrível de dizer. Também queria acrescentar que aqui um povo no sul de Angola, na Namib, é os Mucubais, Mucubal, são um subgrupo dos hereros, eles são carnívoros. Bom, eles comem basas, frutas, vermelhas, quando encontram, tá? Mas, comem a base de leite, da vaca, e de cá, de cá. Sim. E hoje em dia ainda vivem, eu gostaria muito de visitá-los, estou a ver se preparo uma viagem para entrevistar, assim. Pronto. Legal. E cogem muito. Galera, os cogem bastante, são bem altos, têm uma saúde, assim, bem fixe, não é? isso, queria acrescentar. Bom, e também queria dizer, já falaste da saúde oral e dos dentistas, nossa, Henrique, outro dia, ali, que em cada cinco dentistas, quatro, recomendam a dieta vegana. Recomendam a dieta vegana, cara, o que que está acontecendo? Se a galera não está lendo, tipo, para o doutor Weston Price, eles não estão ligados que o dado da nutrição era dentista, tipo, qual é? Estás a ver, tipo, uou, o que é que você tem? É, assim, isso, é uma coisa, sabe, Sara, assim, não entra na minha cabeça isso, entendeu? A gente, vamos entender o seguinte, o mundo já é vegetariano, tá? Infelizmente, o mundo já é vegetariano. 75% das calorias que nós ingerimos hoje vem de quatro culturas. Arroz, milho, trigo e soja. Essas são as quatro culturas que dominam o fornecimento calórico do nosso, do nosso, do mundo, tá? Então, 75% das calorias vem de planta, o mundo já é vegetariano e veja o que é que está acontecendo com a nossa população. Nós estamos cada vez mais doentes, nós estamos cada vez mais obesos, nós estamos, a nossa dentição está ficando cada vez pior, né? Você como dentista deve ver isso, deve ter visto isso de forma bem clara, né? O Weston Price viu isso no começo do século passado, tá entendendo? Então, quer dizer, puxa, é algo assim que não faz sentido. A gente não foi feito para mastigar vegetal, nós fomos sempre mastigar carne. A partir do momento que você amolece aquilo que deveria ser mais duro, né? Quando você sai da fase de lactação, que é a fase onde você tem o estímulo oral, o estímulo de sucção e mama lá no peito da mãe. E você começa a ter papinha e coisinha, você não estimula os dentes da maneira correta, é por isso que nasce tudo torto, tudo errado. Tá entendendo? E a galera está sugerindo para comer para a dieta vegetariana ou vegana e, cara, e a quantidade de cárie é que é muito maior, né? Quando você come carne, você praticamente você não tem acesso, você não tem risco de cárie quando você está comendo carne. É assim, é totalmente contra o senso, é tipo assim, é loucura, não consigo entender não, honestamente. É muito complexo. Então, Henrique, também não é só isso, é na gestação, no período da gestação do filho, a informação que a mãe manda ao filho, que é quando já se produz o germe dentário, sobretudo dos dentes temporários, do leite, já é errada, porque a mãe está comendo, isso que é muito importante, a pré-parto e a gestação, na altura também na definição de tudo, não é? De tudo, tudo. Mas pronto, o relato de boga que é mais a minha área, não é? Cara, tipo, esse fenómeno do apanhamento dentário, dos dentes todos tortos, dos dentes todos, não é? apinhados, é um fenómeno atual, são 100 anos. Sim, sim. Quando foi a grande agricultura e os carboidratos refinados, ok? Por causa dessa má colocação, má informação, por isso que aqui em Angola tem uma dentição brutal, Henrique, a sério, eu fico fascinada. Dente branco, arcada, perfeita, boa a colusão, no entanto, pronto, cada vez mais há a contaminação do açúcar e da farinha que vem da Europa, porque aqui é mais punge, é mais trigo, milho, pronto, que vai ou não vá, ainda tem uma informação melhor, e é mais para dar para as farras, como você disse, como eu disse, tipo, mucubal, o povo do sul, carnívoro. Pois é, no Amazon Prime tem um documentário que eu gostei bastante de assistir, o documentário é História da Alimentação no Brasil, é um documentário baseado no trabalho do Câmara Cascudo, que é um historiador brasileiro, que inclusive teve na África um bom tempo, pesquisando sobre a história da alimentação, e nesse documentário o que eu achei mais interessante, Sara, é que você não via, quando você tem umas imagens bem antigas, coisas de 1930, 1920, dos primeiros desbravamentos para as áreas mais inóspitas do nosso país, e você não via, você tem índios fazendo no pilão, pilando a mandioca, que é a caçava, e você não via índios obesos. Ok. Está entendendo? Tudo bem, você não tinha a compreensão física dos africanos, dos negros africanos, que é outra compreensão porque são genéticas bem diferentes, mas você não via índios, índios obesos. Então, quer dizer, os caras tinham uma alimentação que incluía muita mandioca, e caça, mas você não via a obesidade. Então, quer dizer, tem algo mais, não é só o carboidrato em si, mas é a forma como esse carboidrato é apresentado, pulverizado, com a matriz celular destruída, e junto com uma tonelada de aditivos químicos e mais uma tonelada de óleos de semente que tem misturado aí, que desorganiza o corpo por completo, isso sem contar, claro, as texturas que a gente tem dos alimentos, que são muito importantes para que a dentição seja formada da forma correta. Então, quer dizer, a gente tem tanta coisa que a gente pode falar aqui e que a gente pode exemplificar que influencia diretamente como a gente vive, né? E como os nossos filhos vivem, que é a coisa mais importante. Exatamente. Gente, a educação é o futuro, é o que a gente está a fazer agora, não é? Mas é entre adultos, mas agora o desafio é passar para as crianças, porque são no futuro. É verdade. Tem uma pergunta muito interessante da Fabi Sontini. Dentro da alimentação limpa, como posicionar diante do paradoxo os sinais que defendem o uso de vegetais de baixo carbono, enquanto outros defendem o que não devemos consumir, os mesmos sem vegetais de baixo carbono hidrato? Ou seja, como defender a alimentação low carb? Olha, eu acho o seguinte, Sarah, eu não sou, tem muita gente que olha e diz assim, ah Henrique, você é contra os vegetais. Não, não sou contra os vegetais, eu só coloco eles no lugar deles, certo? E o lugar deles é o lugar de colorido, textura, croque-croque num prato de carne. É isso, para isso que servem os vegetais. E eu gosto sempre de fazer uma distinção entre dois tipos de pessoas, tá? Aquelas pessoas que estão saudáveis, que são saudáveis, ou seja, tem o peso ideal, não tem síndrome metabólica, os exames estão todos ok, a taxa de gordura está ok, porque ontem mesmo eu respondi a pergunta de uma seguidora, que ela estava falando, ah, mas a minha prima, ela está com a taxa de gordura alta, mas ela não está acima do peso, e os exames dela estão normais. Eu disse, a sua prima está doente, porque ela não era para estar com a taxa de gordura acima do normal, né? Mesmo estando no peso ideal, uma taxa de gordura elevada significa pouca massa muscular. Então, se a pessoa está numa situação normal, taxa de gordura normal, peso normal, exames normais, eu não vejo porquê essa pessoa tenha que evitar vegetais como se fosse uma sentença de morte. Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu acho que ela pode incluir alguns vegetais, sim, se ela tolerar. Certo? Agora, quais vegetais ela não deve incluir de jeito nenhum? sementes. Isso aí eu tiraria de qualquer forma, tá? Isso aí eu tiraria mesmo, porque eu acho que semente é a parte mais tóxica do vegetal e que, infelizmente, é a base da alimentação de muita gente e não deveria ser. Então, arroz, feijão, milho, aveia, centeio, trigo, são sementes e são extremamente tóxicos, com cheio de antinutrientes e que a gente acaba tendo que fazer malabarismo para poder processar esse tipo de coisa e são péssimos para a nossa saúde. Então, esses aí, fora. Se eu fosse botar algum vegetal na minha dieta hoje com frequência, seria alguns tipos de fruta e, mesmo assim, não todas, tá? E, vez por outra, algum tubérculo. Porque também tubérculo é outra coisa. Lentilha entra no mesmo grupo dos feijões, tá? Lentilha, grão de bico, fava, feijão, feijão de todas as categorias, soja, todos esses são leguminosos. Mesmo assim, eu não colocaria todas as frutas e os tubérculos. É porque a galera não... A gente se afastou tanto da nossa ancestralidade que a gente não conhece. Mas uma mandioca, ela não pode ser comida assim que você tira da terra. A mandioca, ela tem uma substância chamada cianeto na sua estrutura que se você morder uma mandioca assim que você tirar da terra, mesmo que você lave, você cai instantaneamente morto ou muito próximo disso. A mandioca, ela precisa ir para um forno para ser torrada para depois que ela é torrada ser feita a farinha que pode ser feita no pilão. A ervilha também encaixa nas leguminosas. Entendeu? E, quer dizer, não é um alimento que foi feito para ser comido, você está entendendo? Você tem um alimento que tem um veneno lá dentro? Não é um alimento que foi feito para ser comido de forma tranquila. Ele foi feito para ser processado e comido. Então, já é outra história. Então, assim, eu não comeria tubérculos com muita frequência, uma vez ou outra talvez, e frutas só, principalmente as que tem menos açúcar, eu até encaixaria numa dieta. Mas, eu me sinto tão bem comendo só carne, vísceras e ovos. Me dá tanta energia, me dá tanto prazer de comer, que eu não sinto necessidade de colocar esses troços no meu prato. Está entendendo? Eu não sinto. Olha, Sara, eu fui comer, eu fui almoçar fora com o meu filho ontem e com a Gabi e o Pedro e eu fiz um prato que tinha 12 tipos diferentes de bicho. Você viu o prato que eu publiquei ontem? Eu vi. Cara, como é que a pessoa faz um prato daquele e fica, oh meu Deus, eu queria tanto comer um alface? Não faz sentido. Não rola. Um troço que nem gosto tem. Não, não precisa disso não. Muito bom, muito bom, Henrique. Sério, estou assim, ai meu Deus, faltam 7 minutos, vamos aqui ver uma pergunta. Houve aqui uma pergunta na caixinha, eu disse, 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 sim, a gente aumentou a nossa expectativa de vida, mas vamos entender o que é que é a expectativa de vida, que é para poder as pessoas não ficarem, não se sentirem enganadas, né? Porque vamos lá, imagina que eu tenho uma família de 3 pessoas, tá? E essas 3 pessoas, o pai e o filho vivem até os 75 anos de idade. e o pai, desculpa, o pai e a mãe, e aí eles têm um filho e o filho morreu com um ano de idade, certo? Teve uma, sei lá, uma diarreia e morreu. Quanto dá aqui a expectativa de vida? 151 anos dividido por 3. A expectativa de vida dá um pouco mais de 50 anos. Mas os dois pais viveram até os 75. Você está entendendo? É assim que é calculado a expectativa de vida na população. Então, se eu tenho uma alta incidência de mortalidade infantil, o que é que acontece? A gente tem uma menor expectativa de vida. É por isso que quando a gente analisa expectativa de vida em tribos aborígenes do passado, em tribos primitivas do passado, e até mesmo nas de hoje, a expectativa de vida é 40, 45, 50 anos de idade. Mas por quê? Porque morre muita gente quando é criança, porque não tem vacina, porque não tem acesso a água potável, tá entendendo? Mas aqueles que passam dessa fase, passam da fase de adolescência, 14, 15 anos de idade, normalmente morrem com 75, 80, 90 anos. Tá entendendo? Então, aí que a gente tem que entender. A gente vive hoje mais, a gente vive hoje mais. É fato. Por quê? A gente diminuiu a expectativa de vida e porque a medicina começou, desenvolveu formas de diagnóstico de doenças e de tratamento cada vez mais eficazes, não para evitar que você morra, mas para que você, desculpa, não para curar a doença, mas para evitar que você morra. Certo? Então, você chega no hospital hoje com uma doença grave, eles conseguem te manter vivo por mais tempo. Você chega lá no pronto-socorro com um infarto do miocárdio, o cara bota uma ponte safena, o cara bota um estente, o cara troca o teu coração para você viver mais tempo. Você vive mais tempo. Será que vive com mais qualidade de vida? Não sei. Aí eu acho que a gente tem que analisar. Porque o que é qualidade de vida? Qualidade de vida é uma coisa que é meio subjetiva e tudo mais, mas se a gente parar para pensar, será que qualidade de vida é ter o último telefone, é ter o iPhone 12 que foi lançado agora? Ou será que qualidade de vida é você poder estar junto da pessoa que você ama por mais tempo? Será que qualidade de vida é você de repente poder comprar algo, comprar um carro ou ter uma casa na praia, uma casa na serra e outra coisa? Ou será que qualidade de vida é você ter uma casa, mas ter tempo para, por exemplo, contemplar a natureza todos os dias à noite, olhar para o céu, olhar para as estrelas? Eu não sei. Isso tem que estar na balança de cada pessoa. Está entendendo? Então a gente tem que analisar. Será que a gente tem mais qualidade de vida hoje? porque hoje, por exemplo, eu estou aqui no Nordeste do Brasil e estou com o ar-condicionado ligado? Não sei. Talvez seja uma qualidade de vida interessante, mas se eu tivesse, por exemplo, hoje botando o pé na areia, rodeado dos meus amigos, sem preocupação dos boletos que eu tenho para pagar, não seria uma qualidade de vida melhor? mesmo que fosse no calor. Então tem muitas coisas que a gente tem que ver. Tem muita variante. Também é para lembrar de galera que, tipo, não é rico, que antigamente morriam-se outras coisas, não é? Havia outras, muito tipo mortes. Quedas, luta, falta de abrigo. Nós éramos nômadas, coletores, no meu caso. Eram outras dificuldades, não é? Hoje em Morse, já vai ser. Doenças infectocontagiosas, não é? Nada a ver, não é? Então, nem há comparação. Se é felicidade aumentou, isso também não acredito muito. Como tu disseste, a galera está sobrevivendo. Eu vejo o marido pessoal que anda na rua, tipo, modo zombie. Exatamente. Sem qualquer tipo de poder pessoal, sem qualquer tipo de opinião própria. Só culpa é do outro, nem ninguém sabe de nada, tipo, covid, tudo, covid, tudo. Enfim, é rico, sério. E hoje a gente vê, sabe, Sarah, eu não sei se você observa a mesma coisa aí na África, mas o que a gente observa aqui no Brasil e que eu observo também nos países que eu já tive na oportunidade de ir, é uma desmasculinização dos homens. Os homens estão ficando cada vez menos homens. E eu não estou falando aqui de opção sexual, tá? Não estou falando aqui de opção sexual. Cada um faz o que quiser. Mas o que a gente absorve é isso. Você está vendo homens cada vez menos homens, cada vez menos capazes de lidar com as situações, cada vez menos capazes de... Imagina o seguinte, o homem, ele era e sempre foi o caçador. Ele sempre foi a personalidade forte, a mão forte e carinhosa que conseguia construir um muro ao redor da família. Está entendendo? Está difícil isso hoje em termos masculinos, viu? E a gente nota fisicamente, os homens estão com mais... Cada vez mais... Está difícil de você distinguir homens de mulheres. E eu não estou dizendo que o cara tem que ter barba e cara de homem, não. Não é isso que eu estou falando. É porque está difícil mesmo. Porque quando você aumenta a taxa de gordura do homem, isso é um assunto polêmico, mas quando o homem aumenta a taxa de gordura, aumenta a aromatização. Aromatização é um processo que acontece por conta de uma enzima chamada aromatase, aonde a testosterona é transformada em orgânio feminino. É por isso que pessoas, homens que têm uma taxa de gordura maior, eles têm aspectos femininos. Diminui o pelo, fica com o peitinho. Está entendendo? Que são características naturalmente femininas. A voz não engrossa. Né? Então, isso é muito complicado. Certo? Isso é muito complicado. E, assim, psicologicamente, os homens estão ficando mais fracos também. Está entendendo? E, não sei, é algo que a gente, eu fico pensando, porque eu penso sempre no futuro, entendeu? Eu fico sempre pensando nos meus filhos e nos meus netos e nos meus bisnetos. Como é que vai estar quando os meus netos nascerem? Né? Eu tenho 45 anos de idade. Eu espero ver netos. Eu espero ter a oportunidade de ver netos. Como é que vai estar o mundo para essas crianças? Está entendendo? Então, eu fico pensando qual é a projeção de futuro disso. É complicado. É complicado. Boa, Henrique. Não, esse é um tema muito bom para falar. Henrique, só para avisar que o Instagram liberou para mim mais tempo. Já é a segunda vez que eu não atesto. Estava agora a ver. Estou, maravilha. E o Instagram está custando mais de mim. Estou muito feliz. Não consegui fazer live de duas horas. Eu já falei que eu moro em 40. E agora estava a ver e consegui. Está uma hora e um minuto. Só que eu consegui ficar mais um pouco. É possível? Claro, claro. Acho que a galera agradece. Não é, galera? Sério, Henrique. Está muito boa esta conversa. Você é top. Bom, aqui em Angola eu não vejo muito isso acontecer porque, como eu digo, felizmente não há tanta contaminação, alineação e manipulação de massas como acontece na Europa. Ou como eu vi no Brasil, como eu vi na Tailândia. Claro, na Tailândia é o número com mais transexuais do mundo. tipo, você vê mulher-homem assim em qualquer canto, né? E é mesmo modificação corporal por causa da soja que elas consomem. Muita soja na Tailândia. Quero falar um pouco da soja também já agora porque que há esse... Bom, eu sou um pouco de falar uma coisa. Lembra que a soja é um negócio sério, viu, Sara? Porque lembra que eu falei que são as quatro culturas, né? trigo, milho, arroz e soja. E a soja está aqui e praticamente tudo processado e ultraprocessado que a gente come hoje tem soja. Desde pequenas coisas como a lecitina de soja que está no chocolate para dar uma textura até uma quantidade enorme de soja que você tem aonde você sei lá num biscoito recheado nessas coisas. a soja ela tem substâncias são chamadas fitoestrogênios, né? São substâncias muito parecidas com o hormônio feminino que assim são muito parecidas não são hormônio feminino mas são muito parecidas e existem diversos estudos que mostram que eles podem atrapalhar o processo de produção de hormônio masculino então a soja pode diminuir a testosterona ou até mesmo causar feminização em homens então é possível disso acontecer é com todo mundo que vai acontecer? não depende da quantidade depende das características genéticas de cada pessoa mas assim eu não vou arriscar entendeu? eu já arrisquei durante muito tempo porque eu já comi muita soja na minha vida mas hoje eu não arrisco hoje eu não arrisco não e o que acontece o que aconteceu comigo é que depois que eu parei de comer soja e entrei na dieta cetogênica e com a parada da ingestão de soja a minha testosterona subiu 50% não sei se tem relação não posso dizer que foi causa e efeito mas os números não mentem né? uau muito bom muito bom olha galera a caixinha é esse com a divulgação com o bolãozinho olha aqui agora eu vou colocar aqui e daí aqui aparece a pergunta tá? é mais simples e dinâmico assim o yame o yame tem o yame tem é um tubérculo o yame é um caule pra falar a verdade e assim como todo tubérculo ele tem uma alta concentração de carboidrato e ele não é não pode ser ingerido cru ele precisa ser cozido pra ser pra ser ingerido eu não vejo grandes problemas no yame não nem na batata mas assim eu não comeria com frequência eu comeria tipo sei lá de repente eu não postrei ou se eu tivesse assim numa situação muito específica de um almoço que tivesse lá e pra sabe pra não fazer um pra não dar uma de alien né porque as vezes a gente tem que ceder um pouquinho pra não parecer muito estranho eu comeria mas assim não é uma coisa que entra no meu prato diariamente de jeito não entraria no meu prato diariamente de forma nenhuma eu também concordo contigo depois eu estou praticamente há um ano na dieta carnívora mas tive 3, 4 meses em que comia de vez em quando batata doce banana pão afinal o organismo se acostuma não é e vai ser com a minha energia muito em alta depois fico mesmo na dieta carnívora e agora nunca como carga-data mas cada vez que como nossa a minha energia vai logo para o teto não estou bem a digestão é muito complicada sim olha só Henrique o que acha do mel para quem tem síndrome metabólica para quem não tem para quem não tem síndrome metabólica eu uso mel vez por outra eu prefiro quando eu quero algum aporte de carboidrato eu uso mel não uso sempre não é com constância e agora eu sempre faço o uso se eu for fazer o uso de algum tipo de carboidrato no caso o mel especificamente eu faço logo após o meu treino de musculação tá eu não faço eu faço procuro fazer próximo ao treino por quê? porque é nesse momento que meu músculo está mais ávido por carboidrato então facilita eu não ter isso direcionado para de forma nenhuma para gordura tá então se a pessoa está saudável não tem síndrome metabólica eu não vejo problema mas é como eu estou falando isso aí não é uma coisa corriqueira para mim não então para quem faz musculação melhor não ter o acesso a carboidrato é assim o ganho de massa ele pode ele pode você pode conseguir vamos dizer assim você pode conseguir o ganho de massa sem o carboidrato tá com o carboidrato você pode dar um pequeno toque a mais uma pequena acelerada no processo porque o carboidrato logo após o exercício ou numa janelazinha de uma ou duas horas depois do exercício o que é que ele faz ele passa a informação para o corpo de que o corpo já parou de se exercitar e pode desligar o catabolismo e começar um anabolismo entendeu e começar um processo de construção então se você vai usar carboidrato que seja após o treino numa janela bem restrita entendeu se for usar mas assim eu não vejo essa necessidade tão grande eu não vejo na verdade assim eu procuro economizar e aqui é uma questão muito particular eu procuro economizar os meus carboidratos para poder tomar uma cerveja por semana porque eu gosto do sabor ok ok massa então Henrique olha só uma fisneia que o animal não afeta no processo dos detalhes essa é uma pergunta interessante muitas pessoas fazem essa pergunta de outra forma elas fazem uma pergunta assim olha você está falando que os vegetais de hoje não são os vegetais de antigamente e tudo mais mas os animais de hoje também não são os animais de antigamente concordo claro que eu concordo os animais de hoje são totalmente diferentes dos animais de antigamente mas pensem comigo como é que como é que eu selecionei uma banana que eu tenho hoje na minha na minha horta né como é que eu selecionei essa banana para ser essa banana bonita gostosa molinha e super doce ao longo do processo né eu plantei a primeira vez nasceram várias bananas eu peguei as sementes para plantar as bananas melhores que eu encontrei aí a segunda vez que nasceu nasceu um pouquinho melhor e eu vou pegando as sementes melhores e vou plantando só as sementes melhores para poder a minha colheita vir uma colheita daquilo que eu quero como é que eu faço a mesma seleção nos animais eu vou cruzar animais que são animais que fornecem uma carne mais gostosa que fornecem um teor de gordura maior ou que fornecem por exemplo que são animais mais dóceis então aí é onde eu tenho as raças as raças surgindo né então eu tenho tipos de de gado por exemplo tipos de vaca que são mais dóceis e mas tem a a desvantagem de não se adaptarem bem a ambientes que tinham muito predador e aí eu tenho tipos de animais que são mais agressivos mas que em compensação se adaptam a um ambiente onde tem mais predador então tudo vai depender de onde eu estou no mundo mas no final das contas essa mistura que eu fiz modifica a estrutura do animal mas modifica muito mais a questão da docilidade das carnes essas coisas todas do que trazer uma carne que seja mais que tenha mais produtos tóxicos porque não era esse o objetivo o objetivo de eu cultivar aquela banana para ela ficar essa fruta bem docinha que tem hoje é que ela tivesse mais açúcar e o problema é justamente esse eu aumentei a substância que é tóxica na fruta eu aumentei a quantidade de açúcar naquela fruta no caso do animal eu aumentei a quantidade de gordura e a gordura do animal não é tóxica pelo contrário entendeu no caso do animal eu aumentei a carne sendo mais macia isso não significa que ela é mais tóxica né então desse ponto a evolução dos animais nos trouxe muito mais benefícios do que malefícios tá uau muito bom boa questão aqui está a perguntar se são mulheres também não devem consumir igual é a mesma coisa é a mesma coisa existem alguns estudos e algumas aplicabilidades desses fitoestrogênios para diminuição de efeitos de menopausa e tudo mais mas assim são meio esquisitos eu não sou lá não sou muito fã dessa questão não se eu fosse mulher eu não usaria tá eu não usaria eu acho que hoje a essa questão da menopausa e a medicina evoluíram tanto na questão das reposições hormonais que se eu fosse fazer alguma coisa eu faria reposição hormonal tradicional na questão da menopausa certo olha e o que quer ser da abóbora Henrique a abóbora pode ser uma boa a abóbora pode ser uma boa porque a abóbora ela é não só é um fruto como a gente já sabe mas é um fruto que se conserva bastante ao longo do tempo e que você pode cozinhar pode assar é muito versátil e o nível de toxicidade dele é baixo então seria uma boa aposta principalmente porque veja bem Sara os principais frutos que nós temos hoje na nossa alimentação as sementes elas teoricamente elas passam por dentro do sistema digestivo e saem junto das fezes então frutos muito pequenos que a gente ingere junto com as sementes ou que os animais ingerem junto com as sementes o próprio fruto tem ferramentas para irritar o intestino e fazer com que as sementes sejam eliminadas logo porque se elas ficam muito tempo dentro do sistema digestivo do animal elas acabam sendo digeridas também e a planta não quer que as sementes sejam digeridas então existem substâncias nos frutos para facilitar o processo ou seja para fazer com que as sementes sejam eliminadas mais rápido no caso da abóbora ela é um fruto tão grande as sementes são tão grandes que via de regra você não ingere com semente você separa antes mesmo de ingerir então não há esse tipo de substância já é um um atenuante vamos dizer assim olha uau Henrique sempre aprendendo com você não tem como né olha leite é viável para quem tu era tem muito cálcio olha existem várias civilizações que o leite é um exemplo interessante sabe Sara porque a gente a gente perdeu a capacidade de digerir leite bem antes da revolução da agricultura e depois da revolução da agricultura essa capacidade voltou né então os registros genéticos eles são interessantes nesse aspecto hoje a gente tem aí uns 25% da população mundial que tolera bem o leite tá particularmente eu acho que cada pessoa tem que encontrar o seu o seu o seu sweet spot né como a gente chama o seu melhor melhor quantidade eu particularmente não tenho nenhum problema com leite já fiquei tempo sem tomar tempo sem comer nenhum laticínio não sinto absolutamente nada mas já tem outras pessoas que sentem problemas de pele que sentem desconforto e olha o que eu tô falando daquelas que toleram lactose tá porque as que não toleram lactose essas aí não podem tomar de jeito nenhum agora a melhor forma de você ingerir laticínios é usando os laticínios fermentados né se você for ingerir a melhor forma é usar os os laticínios fermentados é só a gente pensar como é que o bebê faz pra usar o leite né o bebê quando mama ele bebe leite mas lá no nosso estômago é liberado o enzima né que é a renina que coagula esse leite então a gente tem quando a gente é criança a gente tem um processo fermentativo acontecendo dentro do estômago pra que a gente possa aproveitar melhor o leite da mãe tanto é que quando o bebê vomita sai aqueles pedacinhos né o leite já sai coagulado é justamente por conta dessa da atividade dessa enzima então o que a gente pode fazer a gente pode aprender com isso e trabalhar isso fora do corpo então a gente faz o leite ficar coagulado fora do corpo então quando você pega o leite e coloca os lactobacilos você tá fazendo isso quando você pega o leite e coloca o coágulo né o fermento para virar queijo você tá fazendo isso né então você tá diminuindo muito e aumentando mais a capacidade do corpo de absorver mas mais uma vez eu volto a dizer você tem que ser bem tolerado pela pessoa né não adianta você ah eu vou eu adoro queijo eu vou tá sempre usando aqui a enzima né a lactase pra poder comer queijo olha eu não faria isso certo eu não faria se o teu corpo não tolera bem o leite não come é a mesma coisa de você ser alérgico a camarão e ficar se empanturrando de camarão e tomando antialérgico eu acho que não é uma boa ideia mas Henrique você não acha que é muito mais profundo que isso através do leite ser leite cru ou leite tipo pasteurizado ah sim 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 é claro que se a gente pegar esse leite UHT que a gente tem no supermercado que foi pasteurizado e homogeneizado isso aí é tão longe de ser leite tá entendendo? e assim você tá na África você tem aí tribos que os caras tiram leite na vaca botam na caneca e os meninos saem tomando então é outro é outro nível de leite com certeza estamos falando de leite não estamos falando disso que vende no supermercado tá essa questão é importante também é legal vender leite cru sabe Henrique bom em maioria dos países sim é proibido é proibido mesmo ou seja podes comprar queijo cru eu vejo a venda compro iogurte nunca vi cru mas tem alguns supermercados que venda sei mas leite cru é tipo ou conheces um produtor que tem a sua parte que venda ou no supermercado você não vai encontrar é no supermercado você não vai encontrar o leite ultra high temperatural não presta já foi já foi tudo morto o bom e o mal não tem nada não tem nada interessante ali é porque assim o leite Sarah na hora que o leite sai de dentro da glândula mamária ele não é como o suor que é uma secreção o leite na realidade são pedaços de célula que estão saindo entendeu então dentro dessa perspectiva quando ele sai de dentro da glândula mamária você tem a formação de micelas são pequenas estruturas que tem gordura por dentro envolvidas por proteína essas micelas é o que faz a nata quando você esquenta o leite cru né que você bota pra esquentar pra matar alguma coisa que porventura tem que sobe aquela nata é justamente isso então no processo no processo de industrialização depois da pasteurização tem a homogeneização exatamente pra destruir essas micelas e você não ter formação de nata dentro da caixa e aí isso aí acaba com a estrutura física do leite você pode até ter nutricionalmente falando né em termos de composição você pode até ter X de carboidrato X de proteína X de cálcio X de isso mas a forma que você está entregando é a mesma coisa de você dizer que na farinha você tem a mandioca você até tem a mesma coisa mas a forma é totalmente diferente você não tem a matriz celular preservada entendeu? Entendi muitíssimo ok uma boa proposta amendoim amendoim é uma leguminosa tá é uma uma leguminosa mesma família da soja do feijão apesar de ser uma uma leguminosa mais oleosa né tem uma quantidade maior de óleo mas é muito rica em ômega 6 tá eu não não vou nela não é eu também não pasta pasta de amendoim era uma coisa que eu era 100% viciado depois que eu comecei a ver essas informações e caí fora dessa história de pasta de amendoim porque primeiro porque não tem controle né você começa a comer e não tem controle segundo porque é só energia é só gordura e terceiro porque é uma gordura que não é muito boa pra gente ficar comendo em quantidade então até tem nos Estados Unidos tem 100 mortes por ano de amendoim galera 100 mortes normalmente normalmente por conta de alergia ou então por conta de infecção por fungo né que tem um fungo aspergilos flavus né que infecta né e ele ele deteriora o amendoim e ele libera uma toxina a aflatoxina que pode causar problemas graves é por isso eu prefiro nem tocar porque ela é tão viciante é exatamente então manteiga da amendoim e se fala como é que for inventar manteiga da amendoim galera é verdade acho que é uma coisa que não precisariam ter inventado né tipo no estômago não é fixe e é muito vegano e é muito vegano exatamente olha só as crianças podem fazer a doença cetogênica até porque ela foi estipulada na medicina para curar a estipulada que se trataram sim não há nenhum problema de crianças fazerem dieta cetogênica você só tem que estar bem ter o cuidado de que essa criança esteja recebendo toda a quantidade calórica de que ela precisa né eu acho que não há necessidade de você restringir a a criança de alimentos que tenham carboidrato como abóbora como sei lá algum tubérculo que ela tolere alguma coisa do tipo eu acho que não há necessidade tá certo não há necessidade também de você restringir frutas para a criança porque são crianças pensando aqui não crianças saudáveis tá mas sempre tem que pensar na questão calórica porque crianças precisam de um aporte calórico maior e em uma dieta cetogênica sempre é um pouco complicada essa questão das calorias porque é uma dieta muito sacietógena a criança fica sem fome a gente fica sem fome só que a gente por estar sem fome e a gente ter conhecimento a gente vai lá e come a força mas uma criança sem fome você vai botar comida não dá entendeu então é interessante você ter o apoio de um nutricionista que possa ajustar isso aí não há necessidade de ser uma dieta cetogênica pode ser uma dieta low carb mas o mais importante de tudo mais importante de tudo independente de qual seja a forma de alimentação que você escolher para ela cetogênica low carb o que seja é essa criança deve ter acesso a comida de verdade essa que é a parte mais importante entendeu nada de ultraprocessados exatamente sobretudo para as crianças galera sobretudo para as crianças porque e assim começa quando sai do peito tá ultraprocessado começa quando sai do peito e vai para aquelas fórmulas infantis entendeu você falou uma coisa Sarah você falou assim o leite UHT ele já está no préstas já está já está tudo morto lá dentro mas ele ainda é menos ruim do que uma fórmula infantil entendeu por incrível que pareça porque a fórmula infantil ela tem o que ela tem o primeiro ingrediente da fórmula infantil é açúcar e o segundo é ômega 6 é óleo de semente então você imagina o destroço que isso é metabolicamente falando você já começa na criança a construir o obeso dependente de medicamento do futuro o negócio é ruim fórmula infantil é pesado quando fala de fórmula infantil é aqueles leites semi-leites para exatamente esses leites para crianças para crianças mais jovens para bebês essas fórmulas infantis são muito ruins muito ruins isso é o diabo no frasco nossa como é que é possível alimentar tipo os papos Henrique não é serelato não é estum exato exatamente não entendo galera sério o que é que está acontecendo com esse mundo venha logo na ave espacial é vem meteoro o que é que acha do leite de inhame que é feito cru primeiro vamos esclarecer que não é leite leite é um nome que se dá exclusivamente para a secreção de glândula mamária então isso aí é um extrato vegetal da mesma forma que não existe leite de soja que não existe leite de amêndoas que não existe leite de outra coisa que não seja leite de mamífero então leite não existe leite de inhame existe extrato de inhame eu não vejo necessidade de trocar o meu leitinho por extrato de inhame nunca eu prefiro 10 mil vezes o meu leite tem que estar dizendo quase mil páginas no livro do Luiz da Câmara Cascuda Luiz da Câmara Cascuda é aquele do documentário que eu falei do história da alimentação no Brasil é muito bom ele tem um livro que é esse que ela está falando mas ele também tem o documentário no Amazon Prime não sei se está disponível fora do país porque eles selecionam de cada país mas é bem legal eu gosto bastante do material dele agora sim é um relato histórico entendeu uau uau olha só o que é que acha do café eu acho gostoso olha o café ele é uma faca de dois gumes tá sem brincadeiras a parte o café é uma faca de dois gumes a gente tem que ter muito cuidado com ele por quê porque ele atrapalha a absorção de determinados nutrientes tá e ao mesmo tempo que ele atrapalha a absorção de determinados nutrientes ele é é um estimulante a cafeína é um estimulante certo então o que é que eu faço eu procuro usar o café apenas quando estou em jejum pra não ter questão nenhuma em relação a isso aí e eu faço um jejum de café de três dias todos os meses pra resetar o meu corpo e ele não ficar dependente do café porque a gente é dependente de café a gente se torna dependente pelo uso constante porque a cafeína é um estimulante todo estimulante causa dependência certo tanto é que nesse jejum de café dor de cabeça tem sabe tem secura na boca e isso tudo é por conta da dependência mesmo dependência bioquímica exatamente qual é o número de cafés que devemos ver por dia Henrique dois olha assim é muito vai muito de pessoa pra pessoa existem metabolizadores mais rápidos de cafeína metabolizadores mais lentos eu só bebo pela manhã normalmente duas xícaras em jejum entendeu porque eu só como da meia-dia pra tarde então isso aí já me garante que eu não vou misturar café com comida eu procuro evitar essa mistura ok certo claro é muito importante né pela absorção dos micronutrientes exatamente exatamente não serve de beber café depois as pessoas galera não exatamente nada de beber café após as refeições se a gente vai muito pro restaurante é muito comum ao final da 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 refeição oferecer um café né eu procuro evitar isso mesmo mas é muito comum claro porque Henrique porque essa pessoa assim empantajou com carne batatas e arroz é óbvio que tá tipo ali ok ó ou isso ou dormir a cesta não é? é exatamente 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 é um duplo do mal vicioso muito danivo uma linha direta para uma síndrome metabólica obesidade etc tem aqui a Júsa perguntando como é que usa a cetogênica para hipertropia muscular a cetogênica para hipertrofia ela é assim hipertrofia só acontece quando você tem uma ingestão hipercalórica tá tem um cara que eu gosto muito que ele tem um instagram chama super sapiens tá depois procura o nome dele é Fernando Dubus ele tem um protocolo para ganho de massa magra em dieta cetogênica e lá você pode ter um pouco mais de detalhes eu não vou ter tempo de já são 5 e meia já eu não vou ter tempo de descrever o protocolo todo mas o que eu posso te dizer é que o protocolo inclui um pouco de carboidrato durante o processo tá normalmente carboidrato que é utilizado próximo ao exercício exercício de musculação em jejum e tem vários detalhes exercício de musculação em jejum durante o dia que estimula a produção de texacherona carboidrato após o exercício junto com uma refeição rica em proteína e tem vários outros processos que ele sugere lá que são bem bem apoiados cientificamente Henrique como é que está o tempo eu tenho eu tenho eu tenho que correr agora então claro claro já está muito grata por essa conversa eu que agradeço o que que foi isto foi uma super aula nutrição o do Henrique contigo despertei um monte de dúvidas sério muito grata pelo teu tempo conta um pouquinho a galera dos seus projetos o que é que estava aí ah legal a gente está a gente está o final de ano está ficando cheio eu estou começando no dia 20 agora estou começando um grupo emagrecer 40 mais é um grupo que eu estou fazendo com a Flávia Rezende que é especializado vamos fazer um grupo especializado para mulheres eu vou ficar com a parte nutricional do grupo é um grupo de WhatsApp a gente nessa semana a gente deve lançar um programa que é como sobreviver às festas de fim de ano que é um programa de uma aula um ebook um ebook de receitas para a galera do final do ano não chutar o pau da barraca e não engordar tudo e ter problemas em janeiro e ano que vem eu estou se tudo der certo ano que vem eu estou concluindo meu curso de graduação em nutrição e espero espero no próximo ano é espero no próximo ano reescrever aí fazer a segunda edição do meu livro Cozinha Acessural e vamos ver o que vai acontecer tem muita coisa boa acontecendo vai ser show estou estou no ritmo de vida que eu nunca imaginei que eu ia chegar estou amando amando estou muito entusiasmado eu agradeço demais o convite e assim eu fico muito feliz de poder ajudar eu sei que o tempo é corrido e a gente não consegue fazer tudo aquilo que a gente gostaria mas eu fico muito feliz de poder ajudar e eu estou sempre à disposição meu perfil está aberto quem quiser me seguir quiser mandar dúvida eu posso não responder na mesma hora mas eu respondo o Henrique é super prestável é daquelas pessoas que respondem já estão a ver como é que é o Henrique galera partilhem essa live vai ficar gravada no meu perfil partilhem para mais amigos poderem ter acesso a este tipo de informação infelizmente não é tão comum lives assim por isso vamos lá vamos lá está na nossa responsabilidade a gente partilhar isto para o mundo está porque outras pessoas também merecem ouvir informação tão positiva cheia de luz prática e que quente e olha muita gratidão Henrique não há palavras legal demais eu que agradeço um abraço grande então vá querido bom dia e gratidão galera pelo vosso apoio e participação tchau tchau até já querido até já tchau 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 tchau